oi 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 o Que é seguro, mais seguro Exato Vim para... Ok? Na rodoviária de Goiânia Na rodoviária De Goiânia Tem que ver próximo De novo É, de novo Eu sanou um boost jam novo É... 20 horas e... 19 minutos E... É... Um... 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 Um ônibus também Chamado Tocantins Um ônibus O nosso... Tem que ir pra casa É mesmo Eu sei Não tô... 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 Mas... Obrigado por assistir Eu vou voltar mais Meus vídeos esquecidos